Música 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 Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Hoje eu vou estar fazendo o quarto episódio de Game DevT Começar sério E eu vou estar falando pra vocês que eu mudei de escritório Estou com 3 milhões Né? Porque Lembra aquele jogo que nós Tinha feito? Que me deu 3 milhões Aquele jogo lá E deu pra comprar um novo escritório Né? Então Vou treinar Né? Treinar, gastar um pessoal Olha Esse vídeo vai ser bem rápido Né? Vou criar no mínimo 2 jogos Porque eu tô com pressa galera Eu tô indo embora, eu tenho que fechar a loja Então... Porque já tô quase dando 7 horas Tem mais 2 horas pra gravar É que eu... Então é que eu não limpei a loja ainda E eu vou ter que limpar com essas 2 horas Que a loja é bem grande Então vamos contratar um funcionário nesse vídeo Então vamos contratar um funcionário nesse vídeo Eu procuro um funcionário Que é um funcionário de nível baixo Pra ir no plano, pra ele ficar foda Então... Pronto Jogos médios Criar um novo jogo Né? É... 3, 4, 8 1, 0, 0 Game 1, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0 Peraí, eu já fiz game Deve estar eco Pronto 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 A moça do cavalo Então vamos lá Então vamos lá Vai ser um jogo de exército RPG Vai ser pra PC mesmo Vamos lá desenvolver a senhora Vamos lá se está vindo a minha física A minha física linda A minha física linda Ali do lado Física linda Eu Física linda Minha física linda Minha física linda Olha galera, eu não salvei por conta de vocês Eu não sabia que eu queria ter esse episódio com vocês Então eu já não salvei Eu estou esperando o meu Movie Maker carregar para eu já editar esses vídeos Para eu já editar esses vídeos Então é por isso que eu ainda tenho que editar o vídeo Eu ainda tenho que limpar a loja Então é por isso que esse vídeo vai ser bem pequeno Eu vou fazer esse jogo aqui Só esse jogo, só esse jogo Passar o jogo Vamos ver se a nota for boa, eu trago mais um Olha lá, eu não vou nem fechar os olhos A nota vai ser ruim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe um like Fui, tchau! Mentira, eu não vou fazer isso com vocês Eu não vou fazer isso daí com meus próprios inscritos Eu vou criar um novo jogo Só que agora é um jogo bom É porque eu não tinha um código, entendeu? Por isso que é que não tinha um código Aí foi como conseguir Também foi até bom para aprender tudo o que você falou Então vamos lá, né galera Desculpem por esse atraso Eu tenho um cliente lá Eu achei que era cliente É porque é um monstro, não sei o que ele está fazendo É aqui Então, vamos lá Mano Chega, Gamling Opa, Gamling não Opa, Gamling não Opa, Gamling não Eu não custo 30 mil Vamos lá Vê que vem no geral Vê que vem no geral Vê que vem no geral Vem no geral Mais, mais Mais, mais Mais, menos, menos E menos assim Então, vamos lá Vamos passar a meta de likes nesse vídeo Vamos lá, galera Vou aproveitando Deixa Deixa um like Que eu estou com a face Vamos lá Inscreva-se no canal Tal Se é legal Gosto de molimento de ensaio Então vamos lá, galera Vou meter o like Vou estourar o botão de gostei Nesse vídeo Pra eu trazer mais vídeos de game Dev Tycoon Tô trazendo mais vídeos Que tá dando feedback muito bom Feedback muito bom Os vídeos, né Tá caicando Tá caicando Dá um clique logo Ó o mouse Ó o barulhinho do clique, ó Barulhinho do clique Clique no Dic Usando o croma aqui Sim Usando o croma aqui Sendo isso Não vou dançar Na nenhuma do que Sendo aqui Ao redor do Dic Olha aqui A venda é 17 mil Espero que vocês tenham gostado Do vídeo agora De verdade Quero que vocês tenham gostado Do vídeo De verdade Eu fui Tchau Tchau